Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, este tipo de argumentação simplista, para não dizer outra coisa, de colocar uns do lado da chamada defesa das economias abertas e outros do lado das economias fechadas, é uma forma simples de arrumar um problema, mas não é responder ao problema. Porque ninguém defende uma economia fechada, nunca defendemos, bem pelo contrário. Durante anos, quando era muito difícil defender relações com todos os povos, inclusive comerciais, o PCP defendê-lo. E, portanto, esse barrete a nós não nos enfiam. Portanto, nós defendemos uma economia aberta, com relações com todos os países do mundo, em condições de igualdade. É isto que defendemos. E os acordos comerciais, como o Sr. Ministro certamente reconhece, conduzidos pela União Europeia ao longo destes anos, bilaterais e também ao nível da União Mundial de Comércio, não têm sido adequados ao país que somos. E, portanto, prejudicam a fragilidade, sobretudo, dos nossos setores produtivos mais frágeis. É uma grande parte da situação que temos na nossa agricultura. O Sr. Ministro nega isso. E, portanto, se continuam esses acordos, como agora acontece com Marrocos, onde há mais do que, digamos assim, avaliações a mostrarem que a agricultura portuguesa vai ser fortemente fustigada, inclusiva num dos seus setores de ponta, o tomate industrial, o Sr. Ministro não nos vem dizer que aquilo que é bom resultado. Não pode ser. Não pode ser. E o problema não é o que nós vamos exportar para Marrocos. O Sr. Ministro não compensa ninguém a dizer que Marrocos vai ser o grande mercado para a nossa produção agrícola ou agroalimentar. Compensa alguém com isso, Sr. Ministro. O problema, naturalmente, é a invasão do mercado da União Europeia por produção marroquina, com mais baixos custos de produção, portanto, é em profunda desigualdade concluencial com os agricultores portugueses, a partir de empresas multinacionais, aliás, de capitais da União Europeia. Não é por acaso que a União Europeia toma esta decisão globalmente, mesmo contra a opinião das suas organizações agrícolas. É porque são as indústrias agroalimentares, os monopólios das indústrias agroalimentares europeias, que o pressionam, como o Sr. bem sabe. Relativamente, ainda ao acordo de pescas com Marrocos, e o problema com o Sr. Ministro, as novas justificações que deu, eu só gostava que o Sr. Ministro me respondesse a uma questão. Suponha que há dois países que têm relações políticas, culturais, muito intensas, muito longas, há muito tempo. Portanto, uma profunda articulação de parceria em diversos setores. O Sr. Ministro acha que um desses países em nome dessa parceria, por exemplo, podia vir buscar para as águas portuguesas? Acha? Acha? Acha que era justificável que isso fosse feito? É o que o Sr. admite que fosse feito pela União Europeia. É que os barcos da União Europeia, incluindo os portugueses, fossem pescar para as águas do Sahara Ocidental, cuja soberania é do Sahara Ocidental e do povo saurino, é do povo de Marrocos, como o Sr. sabe. Aliás, se não, os senhores já tinham reconhecido a soberania de Marrocos sobre esse território, incluindo a parte marítima, de certeza absoluta. E nenhum país até hoje fez esse reconhecimento, como os senhores sabem. O Sr. já conhece as instituições do Tribunal Internacional de Justiça sobre a matéria, que considera ilegal a ocupação do Sahara Ocidental ocupado por Marrocos desde 1975. Então, acha que, relativamente a questões fundamentais do direito internacional, a União Europeia tinha legitimidade para ultrapassar estas questões, Sr. Ministro? Mas pense-me naquilo que era admissível relativamente ao nosso país. Eu gostaria que o Sr. Ministro me dissesse alguma coisa. E, finalmente, Sr. Ministro, há questões que continuam por mim muito pouco claras, relativamente ao Brasil e, concretamente, ao Mercosul. Mas, relativamente às questões ainda do açúcar, o Sr. Ministro diz que o Estado português está a fazer aquilo que lhe compete junto da União Europeia. Eu devo dizer-lhe que as empresas de refinação dizem-nos e disseram-nos há muito poucos dias que não, que o Estado português não está a fazer nada. E, portanto, era bom que os senhores pudessem, em diálogo com essas empresas, pessoas poucas, certamente isso será fácil, retirar algumas conclusões e passarem, de facto, a intervir, que é aquilo que nos têm feito até hoje.